Não me estejas a espetar as mamas nas costas, eu ando ao meu ritmo, não me podes obrigar. Oh filho, anda lá, escolha lá os presentes para os meninos de uma vez por todas, que ainda tenho que tirar fotografias à ceia, que é para pôr no Instagram! 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 É o que disse? Mira, vosotros e a comida, e despues vim dizer, ai, mis casas de integrés, ai, que não me sirva, que não me sirva, assim, para cenar, sempre a cenar, assim, te quero... Ah, gostava eu de te ver, que era sinal que tu tinhas voltado lá para as barracas, lá em Espanha, lá ao Nareida. Oh, mãe, masinha, 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 esta é a Xochina, a Nareida, era aquela que tinha um sinal, assim, bastante grande, na nada da esquerda, tá vendo? Vocês não me chaguem a cabeça, porque como chegar a cabeça já me basta aos tribunais de Madrid. Ai, isso é gilipolha, sempre a roubar o teu dinheiro, sempre a roubar o teu dinheiro. É tipo tu, Irene, tu já não estás lá em descovo, é que não há patins, estás a perceber? Patins! Patins! Eu também não estou a perceber porque é que vocês estão tão preocupadas com os presentes de Natal, se nós, na arrecadação, temos bastantes caixas com bastantes cuecas CR7, temos para oferecer bastantes cuecas CR7 a toda a gente. Ai, mira, carinho, esta ano podias-me oferecer uma soya muito bonita, há muito tempo que não fazes isso, e podias também enviar-me aquelas mensagens calientes, como as ticas de Lovantó. O que está passando? Olha, ó filhinho, eu não sei, muito sinceramente, que idade que eu tenho, eu não sei porque é que tu não, não te escolheste antes de casar a calça nem a abril. É que vocês tinham tanto tempo de mão. Vocês, por exemplo, vocês escolheram os nomes de plantas para os vossos filhinhos. A Martina parece-me bastante normal, já Cristiano Ronaldo parece uma firma de contabilidade também. Vocês tenham lá calma com a Georgina, mãezinha. Só até acabar o contrato e o Jorge Mendes a colocar no Volfo um grombo de um todo assim. Volfo, 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 é isso? Vola, é isso? Olha, e a senhora e a Bruna tinha outra vantagem, já vinha com gêmeas, não era preciso mandar vir de fora. Olha, carinho, olha que horror. Olha, Ronaldo, vamos levar este joguete para a nossa hija? Sim, depois podes pôr aqui diamantes por todo lado. Parece-me bastante bem, oferecemos a ela e aos gêmeos tudo igual, que é para não se chatearem. Que é porque eu faço quando ofereço prendas à Cátia e à Elma, é tudo o mesmo. Ah, que gostininho, olha, bom gostininho, que neninho. Já comprei uma camisela, é uma camisela de luxo. Ah, porque é as únicas que nem lhe fazem barbulhagens e urticárias no pescoço. Eu tenho esse problema também. Tens, porque sais porquê? Porquê? Porque as ranhosas. Ranhuesa! Acho que és ranhuesa, tu és muito... Olha, eu comprei-lhe a camisela e é daquele jogador que é o oitavo do mundo, que é aquele canino, que é o... Messi, acho que é Messi. Poisinha, está-se a passar, porquê é que ele quer isso? Só se for para secar o cano que depois te irá dar piscina. Mira, mira, carinho, carinho, que uma ideia. Vamos a levar toda a la tienda e depois em casa decidimos. Olha, estás a ver? Às vezes fraca moita sabe um coelho. Não é que a Rússia teve uma boa... Exorcina! Pois, a Merch teve uma boa ideia. Exorcina! Está bem, deixa-me falar, porra. Desta vez teve uma boa ideia. Eu trago aqui o dinheiro, que não sei-me com o dinheiro. E brulho uma loja toda que a gente vai levar isto tudo. Está boa essa senhora, a Merch? Exorcina! Exorcina, vai sim. 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 Carinho, os niños se vão a quedar tão contentes com os regalos de Pai Natal. Pois, Pai Natal, que ofereces presente do seu pai cristiano, está bem? Ai, Conado, não queres que se acredite no Natal e na ilusión? Ilusión é tu acreditares que eu vou casar contigo. Ajuda lá a maizinha a levar toda a loja toda para o supermercado. Já descobri o que é que é o casaco aqui na Rússia. Deve ser pele de panda. É igual. Olha para isto. Está bom. Dê-me lá a Rússia. Dê-me lá esta picadinha. Exorcina! Exorcina! Exorcina vai estar a maizinha. Exorcina! Que raizio se é, hein? Exorcina vai estar a calma.